Me contaram, me contaram, em um dia ensolarado, uma lenda, uma lenda, não se surpreenda, de um passado, de um passado de glória, que ficou em muitas memórias, que me contaram, me contaram, em um dia ensolarado, uma lenda, uma lenda, não se surpreenda, de um passado encantado e cheio de glória, que ficou em muitas memórias. No princípio, era um nada, um nada feito de pura energia, e de repente, e tudo ficou rápido e quente, e surgiram as primeiras ondas, que se tornaram estrelas, asteroides e planetas. E foi assim, que há muito, muito tempo atrás, esta história começou. Nosso planeta, era vermelho, cheio de fogo, lava, explosões, mas tudo nervosinho, um dia fica calminho, calminho, nem que seja só por fora, só um pouquinho. Foi assim, que o planeta ficou, azulzinho. Há muito, muito, muito tempo atrás, nosso planeta, a Terra, era assim, ó, água, 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 azulzinho, e este grande azul, cheio de energia, começou a vibrar, começou a formar ondas e vida, chua, 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 e estas primeiras ondas começaram a formar as primeiras praias. Chua, 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 e estas primeiras praias começaram a formar as primeiras ilhas. E estas ilhas ficavam neste oceano cheio de vida e energia e começaram a surgir as primeiras vidas marinhas. E estas vidas, nestas águas turbulentas, foram se tornando cada vez maiores, até formarem os dinossauros, e muitos primos de dinossauros que vivem entre nós até hoje. E assim, a energia foi formando novas terras e montanhas, muito altas até, e começaram a surgir os primeiros humanos, e os pássaros, e ilhas maiores. E novos humanos, e novos humanos, e os pássaros, e ilhas maiores, e todas as formas surgiram. Mas um dia, começou uma movimentação ainda mais estranha que tudo, mais do que aquele mar que se movia muito forte. Começou um barulho estranho, e o céu foi ficando escuro, e, de repente, nós começamos a descobrir o que é a força de um vulcão. E ele tremia, e balançava tudo, e jogava sua lava para o céu e o mar, e, de repente, tudo aquilo que havia se formado voltou a mergulhar no grande azul. Mas aquele azul, continuava cheio de energia, e esta energia voltou a se mover, e voltou a criar suas ondas. E estas ondas voltaram a criar suas praias. E nestas novas praias, onde foram viver muitas formas de vida, todos tiveram que descobrir como conviver nesta única ilha. A Grande Ilha. Lá, todos aprenderam a viver juntos, em harmonia. Mas, com o tempo, este lugar começou a se separar como um grande quebra-cabeças, com vários pedacinhos pelo mar, que foram para diferentes pontos do oceano pelo planeta. Separados, foram ficando diferentes, e, assim, surgiram todos os povos e todas as línguas. E somente este pedaço da grande ilha continuou no mesmo lugar. Havia um lindo sol de luz Brilhar, 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 brilhar. Brilhar, 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 brilhar. Com todas as cores De todas as histórias Que ficaram na memória Que eu conto agora Para você poder brincar Para você poder brincar Depois, enfim, que todos os vulcões gritaram até perderem a voz Até ficarem sem fogo, até jogarem no mar o que tinham por dentro E no céu, a sua fumaça, muitas novas terras apareceram Além daqueles pedaços de terra do quebra-cabeça pelo mundo Todas as pessoas que ficaram em diferentes pontos Formaram povos que ficaram diferentes Mas todos continuavam contando para os seus filhos Sobre a lenda desta ilha e de seus ancestrais que ficaram por lá Todos tentavam construir grandes barcos Para, quem sabe, conseguir cruzar o grande oceano E visitar seus primos parentes Aqueles que ficaram por lá tão distantes Lembravam sempre de como a ilha era bela Ensolarada e fresca Cheia de animais e plantas Lá nunca nevava Lá, nossa casa E apontavam o dedo para algum lugar bem depois do fim do mar Esta terra não tinha vulcão Nem furacão, nem tornado E se o chão tremia, era só um pouquinho Lá tinha terra de muitas cores Amarela, vermelha e bem pretinha E o que plantavam logo colhiam Pescar? Hum, fácil, fácil Em todo lugar Água boa de beber Sombra fresca para dormir E muitas estrelas no céu para sonhar Tão diferentes do céu daqui Disse o rei para o seu grão-vizir Então, os barcos ficaram prontos Quero um dia levar meus filhos para lá Sim, rei Logo poderemos arpar O que o rei não podia imaginar É que o tempo também mudou algumas coisas por lá Nas terras dos homens de pele vermelha Que guardavam histórias sagradas Hum, assim também Eles se dividiram e ficaram diferentes Alguns escolheram morar nas montanhas ou nos mangues Nas florestas ou nas lagoas Nas cavernas ou nas praias Tinha quem caçava e pescava E quem só comesse frutas Alguns mais briguentos Outros mais de paz E assim Os únicos que ficaram do jeito que as histórias contavam Eram os acaraís Eles moravam aqui Onde a gente conhece como Icaraí Hum Agora sim Mais bonito que no mapa, né? O povo acaraí Morava em Ieterói Logo depois da entrada da baía de Guanambará Na segunda praia à direita Lá Eles viviam cercados pelas águas da grande Tranquila Linda e generosa Bahia De sua praia De águas clarinhas, clarinhas Eles viam Do outro lado da baía A aldeia do povo Carioca Eram conhecidos Pelas outras tribos Como um povo valente Quireim Babá Eles diziam Eram o povo antigo Guardiões do Eter Aquilo que é verdadeiro Tinha um grande rubá Pai de todos O chefe E um dia Ele teve um sonho Que viria um grande rei De longe De outras terras Visitar Sua tribo E que assim que o rei Fosse embora Ele E o seu povo também Deveriam se preparar E partir para Itapira A montanha sagrada Que ficava Lá no fim Das águas Depois do berço Das baleias O chefe acordou E decidiu Pedir conselho Para as guaibis As velhas As anciãs Da aldeia Elas lhe contaram O Eter Que chegaria O tempo Em que todo O povo Deveria cruzar As terras baixas De Magé Onde moravam O povo Caacupê E subir A serra De Guapimirim Até encontrar A pedra sagrada E ele perguntou Qual seria O sinal Elas disseram Que Tupã Enviaria Um grande Tatá Que riscaria Os céus Com sua cauda De luz E logo Que eles Encontrassem A sagrada pedra Seria tempo De casar Abaiu No dia Da grande Chuva De estrelas Ao ouvir Aquelas palavras O grande Valente Rubá Foi para a praia Olhar as estrelas E ouvir O canto Das baleias Viu de longe A luz As fogueiras Das outras tribos E pensou Em seus ancestrais Em todas as histórias Da grande ilha Que ouvia Desde criança Abaiu Veio ao seu encontro E ficaram ali Olhando Toda aquela Beleza O tempo Passou E o rei Que havia Partido Lá do outro Lado do mundo Cruzou o oceano E viu A grande pedra Que parecia Um elefante Sabia Que estava Chegando Ao local Dos seus ancestrais Quando viu A grande pedra Na entrada Da baia Seu coração Disparou De felicidade Havia encontrado O lugar Faltava encontrar A pedra Coroada A pedra Do valente Guardião Que nós Chamamos De pedra Do índio O rei E decidiu Navegar Pelos arredores Para ter certeza Que era seguro A portar Ah Mas quanta Beleza Naquele lugar Quantas Árvores Exuberantes Diferentes Quanta vida Quantos animais Quantas aves Voando no céu Ah Que maravilha Que cheiro gostoso Tem a brisa Daqui Eu quero tanto Mostrar isso tudo Para os meus filhos Ih Mas olha Quantos povos Moram Ao redor Será que Vai dar Para morar Aqui E quando A dúvida Já estava Pinicando Seu coração Quando ele Olhou para a pedra Na entrada Da baía Ele viu Na sombra Um símbolo De uma ave Muito sagrada Para o seu povo E ele Teve certeza Que lá Na pedra Do valente Guardião Ele poderia Portar O grande O grande rubá Recebeu O estrangeiro Que sabia Falar a língua Antiga O rei Partiu Voltou Com seus filhos E rubá Tem gente De todas Os céus De manhã cedinho No dia Seguinte Os acaraí Já haviam Preparado Tudo Para sua Grande viagem Até Itapira Como alguns Deles Decidiram Ficar Com o rei Para ajudar Inventar Uma despedida Incrível Para aproveitar O grande Barco Do rei Fariam Um belo Passeio Pela baía De Guanabará Na praia De Icaraí Tem uma pedra Que era Furada Hoje Só tem Uma parte Dela Nós Chamamos De Itapuca Desta Pedra Dá para ver A ponta Do morro Da praia Das flechas Onde hoje Fica o museu De arte Contemporânea Que parece Uma nave Espacial E do outro Lado Corcovado A grande Pedra Onde hoje Fica o Cristo Redentor Então Saíram De barco A partir Da pedra De Itapuca E foram Na direção Do fundo Da baía De Guanabará Para ver A grande Ilha De Paranampuã Onde hoje Fica o aeroporto Internacional A partir De lá Ficavam As águas Sagradas Das baleias Arraias E golfinhos Viram A praia Vermelha E a praia Grande Que era Maior De toda A baía Mal Sabiam Que hoje De toda Aquela Grandeza Só sobrou Um pedaço Pequenininho De areia Ao lado Das barcas De Niterói Viram Viram De longe Outras Aldeias E descobriram Que Carioca É o nome Do rio Que nasce Bem no alto Do corcovado E deságua Ao lado Da aldeia Onde hoje Fica O bairro Da glória E sua marina Cheia De barquinhos Estavam Encantados Com Grutas Cavernas A quantidade De pequenas Ilhas E praias De areias Com cores Diferentes E o colorido Das aves Em especial As barulhentas E amarelas Jurujubas Que passavam Em revoada Para colorir As matas Perto da saída Da baía Onde eram As terras Do queri E hoje Fica São Francisco Que tem A pedra De Santo Inácio E a serra Da tiririca Que um dia Darwin visitou Não sabem Dessa história? Ah Um dia Eu conto Para vocês Mas Continuando Passeio Decidiram Seguir As jurujubas E foram Para os Mares De fora Viram O morro Do pão de açúcar E a sombra Da ave sagrada E a praia Vermelha De fora Onde fica A urca Muito lindo lá O mar é bem agitado Do lado de fora Então seguiram Com bastante coragem Viram Avisou Caramba E foi assim Dessa história Dessa história Que me contaram Desta lenda Que lenda Hein? Dessa história Dessa história Transcrição e Legendas Pedro Negri